R.F.M., muito bom dia, às 7h37, que ele vai mostrar ao mundo! Olha, ontem o Passos Coelho falou, às 8h da noite, sobre a saída de Portugal, da... Da Troika? E eu quis ligar a Passos Coelho, não tenho o número, e então peguei no som e liguei na mesma. Vamos a isto! Ó, sou o Primeiro-Ministro, peço desculpa ter que mudá-lo. Ontem estava a ouvir-lhe falar daquilo da Troika, que vai ser uma saída limpa, e eu até me perguntei, até como é que não havia de ser limpa, se eles não limparam tudo? Mas pronto, isto agora não interessa. Dá para termos aqui uma conversa aos dois, mas assim de forma honesta. Pronto, é que se começa com conversas políticos e tangas e não sei o quê, eles ligam logo a chamada, está bem? Está avisado. Pronto, só para saber, tens noção que criaste aqui uma nova classe em Portugal, não tens? Os desempregados? Foi esta mesmo. Olha, e quando é que vais parar com estas maluquias de impostos à doida? Na altura certa. Ó, pai, e se nem chegaste a resposta? E se eu mesmo me perguntarem? Olha, quando é que vamos lá? Pá, um dia destes, estás a ver? Vá, diz lá, vais ou não vais parar com isso? É meu compromisso convosco. Ó, opá, está bem, mas compromisso sem vocês todos os dias e depois não os cumprem. Tu sabes que isto da Troika lixou-nos um bocadinho a vida, não sabes? Acentuou ainda mais as incertezas e as dificuldades. Ó, pá, até não acentuou. Foi por aí abaixo. Lixou isto tudo. Tu sabes que isto está tudo rapado, não é? Foram tempos muito difíceis. Foram? Ó, pá, quem estou-se a falar parece que já acabou. Olha, e tu pelo menos tens noção do que é que se anda a lixar com isto tudo? As famílias portuguesas sentiram duramente as consequências da crise. Ó, pá, olha, pelo menos reconhece porque isto sem nós não ia lá. Tens noção, não é? Porque sem o esforço de todos não teria sido possível chegar até aqui. Até aqui onde? É que a gente continua a pagar isto. É impostos à maluca, é coisas fechadas. Continuamos a chegar à frente. Precisamos da mesma determinação. Pois, a determinação é continuar a pagar, não é? Porque enquanto alguém pagar, vós estão confortáveis e à vontade. Podemos assim estar tranquilos. Pois, claro, há alguém a pagar. Porque tu sabes a quem é que vais pedir dinheiro, não sabes? A cada um de vós. Pois, nós é que pagamos, mas tu sabes que aí desse lado há gente... Com mais e melhores empregos. Pronto, eu aprecio isso. Pelo menos estamos a falar honestamente. Olha, só para terminar, enumera lá, tu tens noção de quem é que se lixou com estas vossas medidas? Quem foram eles? Os desempregados. Sim, foram, e mais? Os pensionistas que viram as suas pensões cortadas. Também, está correto. Os funcionários públicos que sentiram a redução dos salários. Ok, é verdade. Os trabalhadores do setor privado. Sim, esse também, e eu conheço dois, e se te apanhassem, nem sabes. Os jovens que perderam a confiança no futuro. Sim, e mais quem? Todos os portugueses. Pronto, resumindo, dá isso. Todos os portugueses. Era aí que eu queria chegar. Olha, tenho que vir embora. Quando é que vais parar com estas coisas dos impostos? Tão rapidamente quanto possível. É bem, isto não é resposta nenhuma. Já me estás a dar a tanga. Eu disse que desligava o telefone. E desligo. Pronto. Só porque senti que esta montagem estava a ir à ládinha. Então, bom, portanto, mas pronto, respondeu-te pessoalmente. Respondeu, sério. E foi honesto, não é? Foi honesto. Contra a vontade, mas foi. Pessoalmente, não é?